Na pegada do Coyote Tô impressionado com essa vaqueira Sua boca está me sendo ando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui em meu camatei a gente ficou Irmão lá no sítio, ela só nosso é Igual aquele que se apaixonou Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não ficou mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, quando eu vejo não ficou mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sendo ando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui em meu camatei a gente ficou Irmão lá no sítio, ela só nosso é Igual aquele que se apaixonou Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, quando eu vejo não ficou mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, quando eu vejo não ficou mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Na pegada do coiote Que nós miro Bora marcar o CD digital Você quer mais um daqui que me usque?